Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui quem fala é o Milk, galera. Seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal, rapaziada. Dessa vez, trazendo para vocês as recompensas da WL Tots Ultimate. Última WL aí dentro dos Tots, né, caras? Última WL para encerrar essa temporada nessa conta, porque a gente vai jogar ainda mais uma na conta nossa secundária. Então bora que bora já deixar um likezera aí, me conta nos comentários quem que vocês tiraram nos player picks. Bora tentar tirar um cara brabo aí para fazer história, rapaziada. Vamos tentar estourar aqui nessa WL, vamos tentar tirar um cara top nos Tots Ultimate, beleza, rapaziada? Então vamos que vamos nessa. 1x4 jogadores, 84 mais, rapaziada. Bora que bora, primeiro player pick, mano. Vamos que vamos nessa. Bora lá, primeiro PP. Veio um Verratzeira, 87. Bora lá, bora lá. Mais um. Segundo PP, rapaziada. Segundo player pick, bora. Olha aí. Putz. Ah, tá. Veio um 87 para salvar no final. Vamos lá, vamos lá. Mais um, caras. Mais um. Mais um. Opa! Ai! Veio o Arslan e um Alisson, 89, rapaziada. Caras, acho que eu vou pegar o Arslan. Ah, agora não vai vir mais garantir a Tots, né? Se vira aí, eu vou pegar um 89 ainda assim. Vou pegar o Alisson aqui. E vamos lá, rapaziada. Vamos para o player pick dos Tots Ultimate. Vamos ver o que a gente vai tirar, mano. Bora lá. É isso, mano. Show de bola, mano. Show de bola, rapaziada. Player pick aberto, mano. Vamos lá. Let's go. Let's go, chat. Primeiro player pick aberto. Opa. Acho que não apareceu aqui os Tots. Vamos ver quem é que vem nessa bagaceira de jogo, mano. Opa, acho que eu troquei o jogador aqui, mas vamos lá. Tentando trocar os Tots aqui, né, mano? Aí. Começamos com 91 de físico, rapaziada. 91 de físico. Vamos ver se vem cara bom, caras. Defesa 90. Bora lá, bora lá. Defesinha 90. Vamos dá-lhe para não tomar-lhe. É isso. Bora lá. Condução 90. Boa condução ali, né? Tem frieza meio baixa, meio equilibrada, né? O jogadorzinho equilibrado aqui, hein, galera? Passe 90. Finalização baixa está com cara de... Está com cara de lateral, hein, rapaziada? Está com cara de lateralzaço, hein, mano? 99 de ritmo. Será que é o Theo Hernandes? Vamos ver, chat. Olha aí, galera. Agora... Theo Hernandes! Aê, rapaziada! GG! GGzada! Dá para vender o Nuno Mendes agora, cara! Theo Hernandes aí está saindo na casa dos... Vamos ver quanto é que está esse Theo, caras. 540 mil! Já valeu a WL, rapaziada! Theo Hernandes, 94 de overall. Pô, já dá para vender o nosso Nuno Mendes ali, cara. Dá para vender o nosso Nuno Mendes, velho, que é negociável. Bora para o próximo. Mais um com 91 de físico. Vamos ver. Bora lá. 91 de físico. Olha, defesa baixa e o atacante forte, hein, cara? Será que eu levo? Cabeceio, 93. Condução, 98. Rapaz, que é isso, cara? Passes, 89. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a finalização, galera. Está boa, hein? Está boa, hein? Eita, galera! Finalização, 93. Rapaz! Olha o ritmo, 99, cara! Que é isso? Que é isso, rapaziada? Vamos ver quem é. Olha aí, galera. É o grande... Ah! Vai, é o leão! Vai, meu que será! Vai, meu que será! Histórico! Histórico! Histórico, rapaziada! Agora sim! Agora sim! Ai, ei! Ama esse narigudo, rapaziada! Ai, ei! Ama esse narigudo aqui! Dois milhões e setecentos e trinta mil! Quase três milhões, mano! Para coroar uma WL da alegria! Que o chat veio junto, torcendo com a gente! Rafael! Leão! Bota o leãozão aí no chat, igual o dourado! Bota o leão no chat, rapaziada! Pô! Dá pra vender o Cantona! Talvez... Ou... E aí montar um time junto com o leão! Cara! Dá pra fazer tanta coisa, chat! Dá pra fazer muita coisa aqui! Dá pra fazer muita coisa aí, rapaziada! Ai, ei! Coroou a nossa WL, caras! Pô! Jogamos na WL bonita! Essa WL foi bonita, cara! Não! Não passei tanta raiva! Foi bonita essa WL, cara! Vamos lá, pessoal! Mais um! Bora! 98 de físico! Será o Fofanão? Olha aí, chat! Defesa 90! Cara! Theo Hernandes! Rafael Leão! Que player pick é esse, chat? Condução 90! Defesa 90! Rafael Leão! Tirei o Rafael Leão, cara! Eu tirei o Rafael Leão, cara! Passos 87! Meu Deus do céu! Manos do céu, cara! Olha aí, galera! Finalização 82! Aqui é meio ruim! Aqui deu bad, aqui já! É o Fofanão, rapaziada! Último! Último dessa conta! Bora! Último desse player pick, né? Tem mais um player pick ainda! Físico 90! Caras, cabeceio 99, chat! Que que é isso, Donniei? Que que é isso, Donniei? Olha aí, chat! Condução 93! Um bom equilíbrio também! Bora ver! Bora ver, rapaziada! Passes 86! Pessoal falando do Lewandowski, hein? Pessoal chamando o Lewandowski! Finalização é do Lewa! É o Lewandowski, rapaziada! Olha esse player pick, galera! Manos! Aqui vocês têm alguma dúvida, rapaziada! Aqui é Rafael the fucking Lion, rapaziada! Aqui é Rafael the fucking Lion, né, chat? Por favor, né? Bora que bora! Leãozera, Theo Hernandes! Eu te amo, Theo Hernandes! Tu pode vir de novo, Theo! Eu não me importo de tu vir de novo, Theo! Eu não me importo de tu vir de novo, Theo, tá? Eu não me importo mesmo, cara! Mas eu quero o Leão! Por favor, Yei! Muito obrigado! Vamos lá, chat! Mais um player pick! Bora, Izuda! Bora, Izuda! Mais um, galera! E vai vir coisa melhor! E vai vir o Mbappé! Vai vir o Mbappé, Ninja! Vai vir o Mbappé, Ninja! Tá, deles teguem! Deles teguem! Beleza! Primeiro não foi muito bom, não! Segundo, 98 de físico! Aí eu fofanudo de novo, né? Aí eu fofanudo de novo! Vai, agora vem o Theo! Repete o Theo! Repete o Theo, Yei! Repete o Theo, Yei! Repete o Theo, Yei! Repete o Theo, Yei! Vamos lá, Yeizinha! Repete o Theo Hernandes, por favor! Deixa eu só arrumar o chat aqui, galera! Repete o Theo Hernandes, Yeizinha! Por favor, Yeizinha! Repete o Theo Hernandes só pra mim ver uma coisa, Yeisports! Só pra mim ver o detalhe, Yeisports! 99 de casa, vai ser! Acho que é o Leva de novo, hein? É o Leva de novo, chat! É o Leva de novo! Lewandowski! Eu quero o Theo, Yei! Eu quero o Theo agora, Yei! É o Theo agora, Yei! É diferente! 88 de físico, rapaziada! Defesa mais baixa agora, ó! Sem muito cabeceiro! 87 de defesa! Bora! Condução 97! 97 de agilidade e 89 de frieza! Olha aí, galera! Passes 89! Tem um bom cruzamento! Tem um lateral, hein? Lateral, chat! Eu acho que é lateral! Acho que é lateral, chat! É! Finalização 83! Klaus! Aí é triste! Fora o Klaus, é triste, né? Ritmo 99! Acho que é o Klaus mesmo, rapaz! Até o Klaus, cara! Porra, mano! Mas o Rafael Leão já pagou aqui! Ainda temos o pack dos Tots negociáveis depois, né? Bem, galera! Aqui é Lewandowski, né? Aqui é Lewandowski sem pensar duas vezes, né? Aqui é Lewandowski sem pensar duas vezes, né? Lewandowski, pô! Daria pra fazer a dupla de ataque, Leão e Leba, né? Talvez já seja um upgrade o Lewandowski no nosso time, né, manos? Talvez já seja um upgrade no nosso time o Lewandowski, cara! Pô, essa WL dos Tots Ultimate realmente valeu muito a pena aí pra gente dar uma upada no elenco, né, caras? Bora lá! Valeu muito a pena pra gente dar uma upada no elenco, né? Bora lá, então! É isso aí, caras! Esses foram os player picks dessa... Mano, esse Leão aqui é magnífico, gente! Ele é 5 de fintas, 4 de perna ruim, né? Joga pelo lado direito ali! Série A team, né? Série A 99! Eu tenho o Theo Hernandes 89, né? Vamos vender... Acho que vamos vender o Cantona e o Nuno Mendes, verdade? Né? Já dá pra vender o Cantona e o Nuno Mendes! A gente vê, tá ligado? A gente vê o que faz com o resto aí, rapaziada! Tem muita coisa a se pensar! Ainda tem a Copa... Tem a Copa Tots Ultimate também! A gente ainda tem que jogar a Copa Tots Ultimate, né? Tem os packs aqui pra abrir agora! Muita coisa pode acontecer! Vai voltar a garantir a Tots Ultimate, que aí vai lançar também, né? Vamos ver! Vamos ver o que vai acontecer aí, rapaziada! Vamos lá, vamos ver! Então temos aqui, ó! Dois pacotes de jogadores raros e um pacote de teammate pra abrir, né? Pacote de jogadores raros! Bora lá! Primeiro packzinho, vamos ver se brilha azul! Não brilhou azul, veio pela direita! Veio inglês aí, AD, Tioel, né? Tioel 82! Bora lá! Tioel 82! Já vamos... Dá quick sell nesse Tioel? Não, vamos guardar aqui, porque daí se vier umas garantias a gente pode usar ele pra alguma coisa! Vamos lá, mais um pacotinho de jogadores raros, pessoal! Acredita que tem que vir mais um Tots brilhando aí, monstruoso pra nós! É, pacotinho de jogador raro aí, mais um pela direita, argentino, SA de bala? De balita, né? De balita podia ter vindo um Toto de balita pra nós aí, né? Podia ter vindo um Toto de balita aí pra nós, né? Camavinga e companhia, rapaziada! Olha aí a Teca! Chegando o ganckzão na hora das recompensas! Teca, como é que foi as recompensas aí? Tiramos Rafael Leão agora! Fizemos 16 vitórias, veio o brabo Leãozeira! Maravilhoso! Bora que bora! Obrigado pelo ganck aí, rapaziada! Sejam muito bem-vindos! Sigam a Teca aí, galera da minha live! FIFA Teca, sigam a braba aí! Joga demais, torcedores! Estamos aqui abrindo as recompensas nesse momento, hein? Vamos pra mais uma! Vamos pra mais um pacote, mate! Bora! Mais um, rapaziada! Não brilhou azul! Não brilhou azul nos packs normais! MC holandês é o De Jong, né? De Jong, pelo menos tem alguns over alto aí, né? Tem algum over alto aí pra nós, né? Pô, em Cucu e The Light tá maravilhoso também, hein? Cucu, é gênio! Show de bola! Aí vamos guardar aqui os jogadores! Vamos lá para os três Tots, rapaziada! Vamos ver aqui os três Tots, é agora! Depois a gente pode ver se os 84 tão caros a gente podia vender, na verdade! Vamos para os três Tots agora, rapaziada! Acredita, chat! Acredita! É agora, galera! Agora é a hora de torcer, mano! Agora sim chegou a hora de realmente... ...levantar os braços pro alto, fazer aquela Genk Dama... ...e chamar geral no pack com três Tots, galera! São três garantias Tots aqui, mano! Vamos lá! Pack aberto, rapaziada! Pack aberto! Três Tots! Vamos nessa! Tá aberto! Vamos lá, vamos lá! Vamos ver, vamos ver! Ok, galera! Deixa eu ver se tem um item duplicado, rapaziada! Tem um duplicado... ...que é a... ...o fofana! Vem fofana de novo, chat! Então vou botar aqui para o lado, né? E aí vai vir para esse aqui, beleza! Então vamos lá! Show! Fofana vem em todas, né, rapaziada? Fofana vem em todas, né, cara? Calma! Aí! Caraca, cadê os Tots, velho? Caraca, sumiu os Tots aqui, rapaziada! Rapaz, mano! Cadê a porcaria dos Tots? Acho que tá mudando o jogador, mano! Aí eu nem sei qual jogador que é, mano! 85 de físico, galera! 99 de fôlego! Defesa 86! Vogou tudo aqui, rapaziada! Não sei se esse aqui não é o melhor! Condução 97! Luka Modric? Luka Modric? Agilidade e equilíbrio 99! Tá com cara de Modric, mano! Não, passe Modric é melhor! Acho que 87! O Modric tem passe melhor! O passe é... O Modric é 99 de passe, eu acho, né? Olha aí, galera! Finalização 75! Ritmo 99! Ué! Esse aqui eu me perdi, caras! Esse aqui eu não faço ideia de quem seja, mano! Vamos devagarinho, vamos ver quem é! Olha aí, rapaziada! Frimpong! Ping Pong, galera! Ping Pong 92! Beleza! Vamos pra mais um! 83 de físico! Pelo menos não veio o goleiro, hein? Fôlego 96! Defesa baixa aí! Papai gosta! Defesa 54! Vamos ver a condução, rapaziada! A condução... Mano, condução 97 novamente! Rapaz, frieza 99! Passes 90! Eita! Vamos ver a finalização! Finalização 95! Meu Deus! Meu Deus! Ritmo 96! Meu Deus! Não é possível que eu fiz história, rapaziada! Não é possível! 3, 2, 1... Salá! Tá bom! Eu achei que era outro! Deixa eu ver quanto é que tá esse salá, galera! Galera! Ai! 855 mil, galera! Vamos, rapaziada! Eu achei que era o Kevara, mano! Eu tava achando que era o Kevara, chat! Tá maravilhoso, e aí, Sport? O Kevara tá 1 milhão e 500! Cara, sensacional, mano! Quase 1 milhão! Essas recompensas... E aí? Tirei o chapéu, e aí? Pô, hoje aí, eizinha! Botou o meu que zera no colo, balançou a perninha e falou, senta cá, senta cá, meu filho! Senta cá que eu vou te botar no meu colo, meu filho!